No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a melhor thumbnail de Free Fire pelo celular Que coisa mais linda! Bom rapaziada, a gente vai estar usando dois aplicativos super rápidos e super fáceis rapaziada Que vocês vão estar encontrando tudo na Play Store, mano Vou estar deixando um dos aplicativos aí pra vocês rapaziada E bom mano, vou estar ensinando pra vocês um exemplo de como eu faço as minhas thumbnails de Free Fire Cara, um passo a passo 100% atualizado aí rapaziada Pra você estar fazendo a thumbnail de vocês cara Bom rapaziada, antes de eu estar passando o passo a passo aqui pra vocês cara Só peço pra vocês aí mano, quem é novo no canal rapaziada Deixa o like de vocês e se inscreva no canal cara Pra quem se inscreveu no canal rapaziada Pra vocês não tá perdendo esse tipo de vídeo que eu tô sempre trazendo pra vocês cara Bom rapaziada, depois de ter baixado o Canva e o Snapseed rapaziada Vocês vão estar clicando aqui primeiramente no Canva rapaziada Eu não vou cortar nada pra vocês verem como é que vai ser pra vocês quando vocês tiverem baixado o Canva mano Vai aparecer a opção de anúncios pra você e depois de ter tirado rapaziada Vai aparecer essa tela aqui mano Vocês vão estar colocando assim rapaziada Miniatura do Youtube, tá ligado? Pra aparecer lá as miniaturas mano Mas antes eu vou estar mostrando alguns templates pra vocês rapaziada Esses daqui são templates assim Os mais simples, tá ligado rapaziada? Mas tem os mais tops pra vocês que eu vou estar mostrando aí decorrer do vídeo Cara, bom rapaziada agora mano Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas partes, tá vendo? Convites, tem post pro Instagram mano Tem tudo no Canva rapaziada É o melhor aplicativo que vocês vão estar encontrando Pra poder estar fazendo a thumbnail de Fifire de vocês cara Bom rapaziada, vou estar colocando aqui miniatura do Youtube Tá vendo ali ó, que apareceu várias miniaturas E também apareceu um espaço em branco rapaziada A gente vai estar clicando no espaço em branco aqui rapaziada Vai estar aparecendo essa telinha aqui pra gente cara E bom rapaziada, se você é novo aqui no canal cara Já deixa seu like mano E já me siga no Instagram rapaziada Que eu estou sempre interagindo com vocês pelo Instagram cara Bom cara, vocês vão estar caçando aí mano A imagem que vocês vão estar colocando como miniatura Eu sempre tiro um print rapaziada De alguns highlights Pra mim estar colocando como miniatura aqui nos vídeos rapaziada Bom mano Feito isso mano, achado aí sua miniatura Eu já vou pegar aqui rapaziada E vou tentar colocar esse carinha mano Mais pro cantinho rapaziada Eu sempre gosto de deixar um espaço cara Pra poder colocar as letras rapaziada Assim mano, fica bem mais fácil de fazer as tambineias rapaziada E bom mano, eu vou estar fazendo aqui pra vocês mano Em 5 minutos rapaziada O vídeo pode estar até mais mano Mas é por causa que eu estou explicando aqui pra vocês E rapaziada Eu sempre uso essa fonte aqui rapaziada De letra que está escrito até biscoito de leite mano Que é tipo um exemplo da fonte pra gente E bom rapaziada Eu vou estar colocando aqui ó A prenda bem grande aqui no começo cara Vou estar fazendo bem assim rapaziada Eu recomendo a vocês a não botar tanta informação Na tambineia de vocês cara Pra que mano? Pra pessoa não ficar tão perdida assim Tá ligado rapaziada? As vezes você coloca tanta informação na sua tambineia mano Que a pessoa nem precisa de clicar no seu vídeo Pra saber do que se trata Tá ligado rapaziada? Ou então ela nem vai querer clicar no seu vídeo mano Então rapaziada Eu recomendo a vocês colocaram a letra bem grande rapaziada E a segunda letra mano Que vem por baixo Colocar ela bem pequenininha assim rapaziada Vai estar dando um destaque mano E a tambineia de vocês vão ficar Vão ficar muito massa rapaziada Pra vocês verem que não tem muito segredo cara Eu vou estar colocando aqui ó Posicionando do jeito que eu quero mano Lembrando a vocês rapaziada Que isso é só um exemplo das tambineias que eu faço Tá ligado rapaziada? Isso aqui é um exemplo mano Mais fácil pra vocês Entende rapaziada? E bom mano Eu vou estar caçando aqui cara A opção de Opção de efeitos rapaziada A gente vai estar colocando aqui mano Uma cor aqui preta Tá ligado rapaziada? Pra quem não sabe Tem como colocar dois tipos de cores aqui Olha Nesse aplicativo olha Vou estar aumentando a distância Da segunda cor Que é a cor preta rapaziada Pra dar um destaque na letra Essa segunda aqui mano Essa segunda letra rapaziada Eu vou estar escolhendo a cor aqui rapaziada E eu estou querendo Eu estou querendo colocar um amarelo Cara Vai ficar bem destacado Vai ficar bem bonito aí pra vocês E rapaziada Coloquei o melhor amarelo aqui mano Que tem aqui no aplicativo Olha Vou estar clicando em estilo Vou estar clicando em sombreado rapaziada E vou estar colocando sombreado da cor preta mano Assim vai dar um destaque mano Vou aumentar a transparência Vou tirar o desfoque E vou colocar da onde que eu quero mano Na direção Vou aumentar a distância máxima rapaziada Assim cara Ficou muito legal o thumbnail rapaziada Lembrando a vocês de novo cara Que sim Vocês vão estar alterando do jeito que vocês querem Tá ligado? Eu só estou ensinando pra vocês Um passo a passo mais rápido E simples E até fácil Pra vocês aí Que não sabem muito Bom rapaziada Vou estar abrindo aqui minha pasta Eraser Que eu sempre Corto algumas coisas rapaziada Pra mim estar colocando aqui em destaque Na thumbnail cara Eu vou estar colocando aqui mano Essa parte Canva Tá ligado? Que é o aplicativo que a gente está usando Bem no cantinho Porque eu não gostei ali no meio Tá ligado rapaziada? Não ia ficar Legal pra vocês Entendeu rapaziada? Eu não ia chamar tanta atenção Pra vocês mano Pra vocês que não sabem rapaziada Um vídeo no YouTube só dá certo mano Se você acertar na thumbnail Tá ligado? Você tem que aí mano Acertar na thumbnail no título É um dos fatores mais importantes Que tem pra um vídeo seu Dar certo rapaziada Então mano Vocês tem que chamar a atenção das pessoas Cara Vou estar colocando aqui mano A fotinha do T9 rapaziada Pra estar dando destaque cara E eu acho que eu vou pegar Essa setinha aqui Que eu também tenho rapaziada E vou estar colocando no meio rapaziada Como se estivesse apontando Pra aquilo ali Tá ligado rapaziada? Aprende 5 minutos Vocês vão bater o olho E olhar rapaziada Mano As pessoas vão estar aí mano As pessoas vão estar clicando muito Nos seus vídeos rapaziada Basta você chamar atenção Nas suas thumbnails E nos seus títulos cara Mano Se vocês quiserem hein rapaziada Eu posso estar ensinando a vocês A como acertar Num vídeo de YouTube aqui De Free Fire Tá ligado rapaziada? Tem que estar com conteúdo De Free Fire mano Porque o meu nicho É mais sobre Free Fire Tá ligado rapaziada? E bom cara Eu estou posicionando aqui O bonequinho do T9 rapaziada Vou estar mostrando pra vocês agora Rapaziada Algum dos melhores templates Que tem aqui no campo Rapaziada Ah Jonathan Eu não quero fazer igual a você Tudo bem mano Tem vários templates aqui Rapaziada Diversas fontes Já no template Tá ligado mano Que é só você excluir algumas partes E colocar as partes Que você quer no seu vídeo Tá ligado rapaziada? Na sua thumbnail de Free Fire Cara Vou estar clicando nesse aqui Rapaziada Que eu até curti muito ele Olha Vou estar mostrando tudo certinho Pra vocês Olha Deixa eu carregar aqui né rapaziada Nossa mano Que demora E bom rapaziada Esse aqui é o template Ah Jonathan Mas tem como eu tirar o título? Tem Tem como eu tirar as letras ali em cima? Tem Tem como eu tirar a fonte Que está lá atrás Jonathan Tem também rapaziada Mano O Canva é ótimo Por isso rapaziada É o melhor editor Pra você editar As suas thumbnail de Free Fire Pelo celular mano Olha pra vocês É muito simples Rápido Tá ligado mano É só você apagar a letra ali Colocar o título Do jeito que você quiser Né rapaziada Deixa eu colocar aqui Como fazer a thumbnail Pera aí rapaziada Oh meu Deus Como fazer a thumbnail De Ah Tá vendo rapaziada Tá vendo rapaziada Não é tão difícil Olha Eu errei ali Coloquei de novo O thumbnail Coloquei um T a mais ali Mas não tem problema Eu só tô mostrando pra vocês Olha Como fazer a thumbnail De Free Fire Rapaziada Olha pra vocês aí mano Ah Jonathan Tem como eu tirar lá no fundo Tem que eu vou mostrar pra vocês Cara Tirei a letrinha aqui na frente Rapaziada Agora eu vou tá tirando a imagem Pra vocês tá vendo aqui Olha Vou tá clicando aqui mano Em make trocar ali Rapaziada Eu vou tá colocando A imagem que eu quiser Tá vendo rapaziada Mano Muito simples É o melhor ape Pra fazer tumbes aí Rapaziada Em Em 5 minutos Tá ligado rapaziada Ou menos mano Porque é muito fácil De se aprender Rapaziada Não tem muito segredo Com o Canva Cara E bom rapaziada Já tô mostrando pra vocês Cara Agora eu tô entrando No segundo aplicativo Rapaziada Que é o Snap City Rapaziada Aplicativo muito bom Que é onde eu coloco Os filtros Pra vocês verem Rapaziada Olha Vários filtros aí Vai tá carregando Pra vocês Um por um E eu vou tá mostrando Um por um Aqui pra vocês Cara Deixa eu carregar aqui Rapaziada Olha Eu cliquei no efeito De pop Pra vocês Verem Que ele Tipo Uma claridade Demais Tá ligado rapaziada Agora o Smoke Que ele deixa Um pouquinho mais escuro Rapaziada Agora tem o Portrait Que ele deixa Só os lados Tá ligado rapaziada Um pouquinho mais escuros Tem vários efeitos aí Mano Vários filtros Pra vocês Eu gosto mais Do acentuente Rapaziada Que ele acentua Muita cor Tá ligado rapaziada Mano Clicando aqui Em foco Rapaziada Eu vou tá clicando O foco aqui Olha Mais nas letras Mais nos personagens Olha Tem como você Diminuir Rapaziada E aumentar Pra vocês verem Aqui olha Vou tá colocando Desfoque no máximo Mano Nos cantinhos Desfocar Rapaziada E mano Tem muita coisa Aqui pra vocês Rapaziada Tem muita coisa Pra você estar mexendo Intensidade do filtro Olha pra vocês verem Mano Pra deixar mais claro Mais escuro Mano É ótimo Snapseed Pra colocar filtros Rapaziada Mano Se você também Mano Quiser aí Rapaziada Tá colocando Letras Texto Olha Tem como você Tá colocando Texto Mano Eu vou tá colocando Uma fonte aqui Rapaziada Eu vou tá escrevendo Aqui olha É só clicar duas vezes Na tela Mano E tá clicando aí No texto Que você quiser Mano Vou tá colocando O nome do canal Mas só pra tá Mostrando pra vocês Alguma das melhores fontes E sim rapaziada Tem as cores aí Olha Tem como você deixar Mais transparente Menos transparente Olha Várias fontes Pra você estar usando Aí rapaziada O Snapseed É muito bom Rapaziada Ele complementa O Canva Mano Vocês vão tá gostando Demais rapaziada A thumbnail de vocês Mano Vai tá melhorando aí Cara 100% mais Rapaziada Vocês vão tá ficando Outros caras Mano Tem como você também Endireitar aí Rapaziada Pra vocês verem Olha Que eu dei uma endireitada Aqui rapaziada Na nossa thumbnail Vou tá clicando aqui Rapaziada Olha Em mais um efeito Não Vou exportar logo Rapaziada Pera aí Que eu só vou endireitar Aqui rapaziada Olha Vou tá clicando Em confirmar Mano Mano Esse aplicativo É super top Rapaziada Vocês vão tá aí Gostando muito Cara Bom rapaziada O vídeo foi esse Mano Deixa muito like Pra mim tá trazendo A parte 2 Aqui pra vocês Rapaziada Tamo junto É nóis Tchau